Música Boa noite amigos do Conexão Máxima TV Hoje nós vamos conferir mais uma edição do Baile do Shoppe Aqui no Grêmio Náutico Gaúcho Venha conosco Música Não, e olhem só que legal Todo mundo que entra já é recepcionado com essa caneca, né Pra poder usar bastante, tomar muito shopping E depois ainda guardar de lembrança em casa, de decoração Música Estamos aqui com Jairo Reis, vice-presidente social do Grêmio Náutico Gaúcho Que vai nos dar aqui uma palavrinha, né Sobre mais esse Baile do Shoppe Jairo, como é que é? Todo ano tem o Baile do Shoppe? Exatamente, primeiro muito obrigado pela presença de vocês O Baile do Shoppe do Grêmio Náutico Gaúcho acontece sempre A cada mês de novembro na nossa programação É um baile que a maioria dos clubes de Porto Alegre fazem Do Rio Grande do Sul, né Fazem Baile do Shoppe E a gente tem essa preocupação de fazer uma festa bonita Uma festa animada, né Que privilegia as bandinhas, as músicas de cunho alemão A comida também A gente sempre procura botar algum prato ligado à culinária alemã Mas isso não é obrigatoriedade Na verdade o que a gente procura É oferecer um ambiente bom pra festa, pra alegria, pra descontração E tá começando agora A única obrigatoriedade é a diversão, a descontração, o alto astral, né Mas vamos falar sobre o que interessa, né O Shoppe aqui Shoppe da Heineken, que é uma marca fantástica, né O Heineken é um Shoppe muito saboroso, muito gostoso Tá muito gelado Ainda bem que o clima ajudou, né Hoje tá uma noite agradável Então o Shoppe é muito bom A comida é muito boa Servida aí pelo nosso ecônomo, né O ecônomo aqui do Grêmio Náutico Gaúcho Que é a MS Eventos É a que cuida do nosso economato Então, fantástica E vai ficar uma sopa de capelete, né Que é uma mistura italiana que a gente botou no baile do Shoppe Vai ficar aí até as duas horas da manhã Vai ter sopa de capelete Pro cara aquele que bebeu umas a mais Ir lá e dar uma equilibrada na lenta, né Uma regulada na lenta dele Dá uma desopilada e festa de novo Claro, depois de um Shoppe assim Uma sopinha de capelete pra lavar assim Fechar com chave de ouro Captei a ideia, muito legal Então tá começando aqui, ó Tá ficando animado Cada vez mais animado Não saiam daí Valeu Estamos aqui com Lenira Viegas Apresentadora do programa Culinária da Lê E vamos perguntar aqui Lê, o que que tu tá achando Da festa aqui do baile do Shoppe? Adorando o evento Nesse clube aqui Tão querido De Porto Alegre Que é o Grêmio Náutico e o Gaúcho E as iguarias, Lê, né Que são a tua especialidade Estão aprovadas ou não estão? Aprovadíssimas Adorei o pessoal aqui Tá de parabéns Uma delícia aqui O buffet Uma maravilha Conexão máxima Sempre presente aqui Na... Tudo que acontece de bom em Porto Alegre Então, continuem conosco Que tem muito mais 5, 10, 11, 14, 19, 22 e 24 Bom apetite, bom jantar 5, 6, à vontade E aí Bem, amigos do Conexão Máxima TV, nós estamos aqui com o Fábio, né, o fotógrafo oficial aqui do evento, né, do Baile do Chopin no Grêmio Náutico Gaúcho. Como é que tá aí, Fábio? Muita gente bonita pra fotografar, né? Ah, com certeza. Aqui no clube é sempre legal de fotografar, eu trabalho com eles já faz um tempo. E o Baile do Chopin tem certeza que vai ser um sucesso. Já tá sendo um sucesso e é só a gente bonita, alto astral pra fotografar, tem certeza que tá sendo muito legal. Com certeza. E tirar uma foto de vocês também. Se não ligo pra você, que estou te esquecendo, amor, eu sou seu filho. Se tá aqui, eu vou te esforçar. Preciso te falar, será que você tem o quê? Se tá aqui, eu vou te esforçar. Música Vocês conferiram o evento aqui, Baile do Shopping no Grêmio Náutico Gaúcho Um evento muito legal, muito animado, gente muito bacana, comida boa, bebida E tem mais baile agora e mais cerveja. Prost! Até a próxima! Música